Yeah, yeah, yes. Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats. Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Dian, bala o meu blank. Você lembra dessa fita que a gente... Fala assim, ô mano, a gente chegou aqui no metrô. Vem aqui buscar nós. Aí o mito falou, não, mano, só vim. Vim reto que é o portão não sei o quê. Aí eu falei, puta, tá bom. Nós andou pra caralho. Filha da puta, não queria buscar nós. Aquela decidora daquele cemitério. É, eu não tinha nem carro com o cara. Eu ia buscar. Pô, o bagulho ainda é tipo assim, você vai descendo e tem um cemitério do lado. Você fica pensando na vida, tipo, caralho, já tô aqui do lado já, rapidão. Ali, mano, a gente, pra quem não sabe, eu morava num estacionamento. E lá tinha um barraco de plástico pra mim. Mano, até hoje eu não sei como que eu conseguia juntar a nata dos youtubers lá. E juntava muita gente foda ali. E o rolê era birosca, velho. Era um rolê ruim, vamos dizer assim. O importante era as pessoas que estavam lá. Mano, era o maior calor. Mano, era calor. Tinha rato. A galera não sabe, era literalmente de isopor. Era. Era um barraco de plástico. E aí eu lembro, mano, eu tenho sensações. O Júlio e o Galen, eles eram brother, humildade. Mas uma parada que eu me lembro marcante até hoje, o Ted. O Ted, mano, vou colar nesse bagulho. Todo mundo vai pra essa porra, deve ser do caralho. E eu lembro que... Chega lá. Nós tudo no colchão, no chão, bebendo cerveja quente. Tudo cagado assim. E aí o Ted, tipo, mano, ele falou, mano, esse rolê deve ser muito foda. Na hora que ele entrou no barracão, ele olhou assim, mano... Já tem que entrar de cabeça abaixo. Ele falou, ele olhou assim pra mim, é isso que é o barraco? Eu falei, é! E todo mundo se divertindo no cubículo. Mano, muita gente. Não sei como cabia tanta gente dentro daquela porra, velho. Teve uma vez, mano, que dentro do barraco de prática, eu acho que foi esse o Ted. Ted, Caracol Raivoso, você, Felipe Stando, Bruno Vlogs, Igão, Cossiello, ALN... Mano, colava... Uma boa cabeçada. Colava muita gente. É que tinha uma... 16 ratos. Tinha uma galera também que tava junto, assim, às vezes. Aleatório. Que nem sabia quem era, que tava junto com outras pessoas. Mano, tinha gente que eu descia no barraco, eu encontrava os caras, eu falava, mano, quem é você, mano? Nem sei, foda-se. Nem sei quem é, velho. O babo, mano, é um bagulho muito louco, tá ligado? Eu te conheço. Mano, esse era mó doideira, velho. Papo reto aí. Todo mundo pobre e louco. Todo mundo fodido. Sabe o que, às vezes, eu acho foda de, tipo, de ver nós, assim, lembrar dessa porra? Exatamente porque, tipo, caralho, justo nessa fase eu conheci o Mítico, tá ligado? Sim, quando ele tava num quadrado de plástico, mano. Eu colei lá. Sim, a galera achava que o plástico era inventado, mas não. Tinha uma parede de isopor que você lembra? Você deu um soco nessa parede. Deu um soco, amassou a parede. Você lembra disso? O Ingão Bebendo, se ele foi, deu um soco, pau, a mão dele atravessou. Eu falei, não, vai chover, a água vai vir pra mim, Ingão, caralho. Aí eu fui lá. Mentira, ele riu pra caralho. Eu rio pra caralho, a gente quebrou. Mano, a gente, mano, era uma zona. Vocês quebraram a cama do Mítico. Nós quebrou a cama do Mítico, parça. Ou, e eu era, mano, quebradaço. Aí eu falei assim, mano, a casa é zoada. Vou comprar uma cama da hora. Vou comprar uma cama da hora, porque eu só vivo bêbado, eu quero descansar. E a cama era tipo um guarda-roupa. Ela tinha um guarda-roupa embaixo da cama. Mano, três dias de cama, a gente quebrou aquela cama. Você pagou tipo dois contos da cama, mano. Dois contos e setecentos. Pra mim era uma fortuna, viado. Tinha tipo oito pessoas na cama, velho. Quebrou a cama inteira. Mas sabe o que eu acho que... Eu lembro que era muito engraçado essa história. Tipo assim, nós tava dormindo todo mundo em fila ladinha, assim, ó. Um do lado do outro, assim, ó. E, mano... Todo mundo junto. Todo mundo junto com o ladinho, assim, ó. Dormindo lá na cama, né. Aí, tipo, nós bebeu vodka pra caralho. Tava todo mundo retardado. Aí, do nada, todo mundo faz assim, ó. Brac! Assim. E parte de nós dormiu mais umas três horas ainda. E quando todo mundo quebrado, assim... Isso tem vídeo, galera. Pesquisa aí. Youtubers Barraco de Plástico no Vida Mítica é o meu canal. Alguma coisa vai aparecer, mano. Vai, mano. E aí, a gente... Aí eu fiquei puto. Comecei a quebrar a madeira na cabeça do mano. Comecei a arrancar madeira. Tipo, ó. Olha as coisas aí. Porra, mano. Na mão.